O Jackson Foman tem respondido muito bem ao tratamento. Em quatro dias a evolução é nítida. Na segunda-feira, quando chegou a esta clínica, ele entrou aqui de cadeira de rodas. Hoje já dá pra ver que ele consegue caminhar sozinho. Ok, tem a ajuda do andador, mas sozinho, sem ter que alguém o carregue ou sem ter que se escorar em alguém. Não é uma reabilitação apressada. Agora, o Foman tem aproveitado muito bem cada segundo da fisioterapia. E o mais importante, com disciplina e foco. O dia começa com os alongamentos da fisioterapeuta Priscila Galvão. Solta o ombro lá pra trás, mantém os ombros. E ele teve um comprometimento na outra perna importante. Então a gente tá trabalhando também pra aliviar a dor, pra alongar bastante, estimulando os movimentos que estão mais difíceis e ele tá tendo uma resposta super boa. Foman perdeu quase 10 quilos de massa muscular e ainda sente muitas dores. No acidente, além de ter parte da perna direita amputada, Foman teve oito fissuras pelo corpo e duas fraturas graves. Uma no tornozelo esquerdo, onde foi feito o enxerto. E outra na terceira vértebra da coluna cervical, a lesão mais delicada. Nos dois locais, foram colocados pinos e parafusos. As cirurgias foram bem sucedidas. A prótese é usada nesta fase do tratamento é provisório. Como explica a Rick Benzin, o protesista. Ele ainda tem o joelho intacto e funcional. Basicamente, isto aqui seria o joelho e aqui entra o membro residual. O coto entra aqui. Então essa parte é a parte feita individual. Eu desaprendi a andar, né? Eu tô reaprendendo a andar. Então ele tem que reaprender, colocar o pé, ter confiança na prótese. E óbvio, através de ajustes aqui, poder transferir todo o peso corporal através da prótese. Saber respeitar o corpo, né? Isso, graças a Deus, tá... Eu tô ciente disso, tô sabendo respeitar o meu corpo. E o meu corpo tá dando uma resposta bacana. Então, tenho certeza que logo, logo vou estar caminhando. É só alegria, na verdade, daqui pra frente, né? Pra manter esse otimismo, esse gaúcho de alecrim tem a família por perto. Já viviam tatuados no braço direito. Mas desde o acidente, a mamãe Marisa se encarregou de dar muitos paparicos. Tô duas horas comigo, tô duas horas comigo. Esse grande milagre, né? Então, tu só tem que paparicar. E cada vez dá mais força. Sabe, olha o ouro. O pai, o seu Paulo, distribui bom humor o tempo todo. Vem muita bola, né? Você jogou bola, né? É a bolinha de cote, né? Você é pequenininha. Hoje eu tô bem, assim, recuperado, assim, com sorrisos, não vou ser graça a ele. A noiva Andressa é uma parceiraça. Não desgrudou de foma desde a internação dele lá na Colômbia. Os dois iriam se casar no dia 16 de dezembro do ano passado. A cerimônia teve de ser adiada em razão do acidente no dia 29 de novembro. Mas o casamento sai este ano. Ele diz, né, depois que a prótese ficar pronta, a prótese já ficou. Daí agora ele diz, quando é definitiva, ficar pronta. Então, vamos indo por etapas, né? Os dois têm 24 anos, estão juntos há cinco. Nos conhecemos em Santiago, lá no Rio Grande do Sul, na minha terra natal. Ele foi pra jogar lá pelo Juventude e eu tava passando as séries na casa dos meus avós. E nós nos conhecemos lá. E quem chegou em quem? Ninguém. Ele mandou o treinador de goleiro ir falar comigo. Sim. Daí ele chegou pra mim e disse assim... Não, não chega. Ele falou pra mim e disse assim... Tá vendo aquele menino lá sentado, encabulado? E ele disse, tá vendo o sol? E eu disse sim. Ele disse, pois é, é assim que ele te vê. O sol é a estrela mais brilhante que tem no mundo e é assim que ele te vê. E eu disse, uau! Capaz, eu não falei nada do sol. Eu disse, foi o cara que inventou lá. Ele te ajudou, pô, né? Não, mas ele é romântico, ele canta, ele toca pra mim. Nós temos gestão também, né? Legal. Então, tem várias coisas que passam na minha cabeça. Educação física, administração, enfim. Mas com a prótese, ele não esconde que já pensa assim em voltar a ser atleta. Nunca vou pensar que eu sou um ex-atleta, então... Eu amo esporte e o esporte vou praticar pro resto da minha vida. O que me fazer bem, o que eu não tiver dor, eu vou praticar e quem sabe... Tá numa Paralimpíadas aí. Você tá com saudade de uma bolinha? Quer agarrar uma bolinha? Ah, dá saudade, né? Dos gramados e coisa, né? Eu olho bastante futebol, né? E eu... Dá aquela saudade, né? Mas... Quem sabe, né? Ali pra frente, não posso estar voltando aos gramados. Neste fim de semana, Foman está de volta a Chapecó, onde mora com a noiva. O tratamento continua por lá, no mesmo lugar onde viveu as maiores emoções como jogador de futebol. A cidade, a torcida e a Arena Condá estão à espera dele. Eu acho que ficou um legado bonito de todos que se foram, de todo o grupo. Todo aquele grupo, né? Que... Que tava muito feliz e... E muito contente de estar numa final da Nação Americana. E... Enfim... Eu olho pra essa bola aqui, eu lembro do nosso grupo. Que... É um grupo muito feliz. E lembro das coisas boas, né? E lembro do nosso grupo, né?